Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é mais um vídeo aqui, nesse vídeo é ensinando como vocês podem estar trocando papel de parede aqui no seu Samsung Galaxy A24, vamos lá Primeiramente você vem, clica aqui na sua galeria Clicando na sua galeria você seleciona o papel de parede no qual você quer estar colocando para estar substituindo o outro no caso eu vou colocar esse aqui aí você clica nesses três pontinhos aqui em cima e vem em definir como papel de parede aí seleciona para qual você quer colocar no caso eu vou colocar na tela de bloqueio e tela inicial certo, então aí eu posso posicionar do jeito que eu quero e eu clico aqui em cima em concluído e pronto certo vou até colocar esse aqui um pouco mais para cima olha aí como ficou tá bom, então dessa forma você pode fazer esse processo aqui no seu Samsung Galaxy A24 eu vou deixar esse vídeo por aqui não esquece pessoal de deixar aquele like para estar dando aquela GEP aqui do canal para a gente continuar trazendo vídeos assim para vocês até o próximo vídeo pessoal, valeu e fui pessoal